Cesar Trali, vai deixar o Jornal Hoje? Peraí que eu vou te contar essa história. É isso mesmo, pessoal. Nos últimos dias foi amplamente divulgado que o Jornal Hoje estreia novos apresentadores. Mas calma, segundo o site Notícias da TV, trata-se dos substitutos que vão fazer um rodízio aos sábados. Depois das demissões do Fábio William e do Fábio Turci, naquela onda de demissões da Globo, a emissora tratou de escalar a Andréa Sadi, que faz muito sucesso na parte de política na Globo News, e o Nilson Clava. Ele é um jornalista bastante novo e, de acordo com o site Notícias da TV, a escalação dele, mesmo que para o rodízio dos sábados do Jornal Hoje, já gerou onda de ciumeiras. Dá para imaginar, né, pessoal? Bastante competente, o jornalista que cobre política tem se destacado já há bastante tempo no canal. Enquanto isso, o Cesar Trali segue firme e forte à frente do Jornal Hoje e a emissora vai estrear os novos apresentadores nesse rodízio de sábado. Todo mundo sabe que é o sonho de muitos jornalistas estrearem.